O Teatro Municipal Severino Cabral e a FURN estabeleceram uma parceria com o objetivo de implantação de um plano de trabalho de fomento à cultura e economia criativa. O diretor do Teatro Municipal, Carlos Alain, vai passar mais detalhes na reportagem. O Teatro Municipal Severino Cabral e a FURN firmaram um vínculo com o objetivo de implantação de um plano de trabalho de fomento à produção cultural e economia criativa. Essa parceria com a FURN, na realidade, ela nasce de um momento bem específico que a cidade de Campina da Grande está vivendo, que é quando ela recebeu o selo de Cidade Criativa da Unesco. Então, todas essas entidades que lidam com a cultura e com as atividades relacionadas à cultura têm que dar sua contribuição. E a contribuição que a FURN está dando, junto com o Teatro Municipal, a FURN, é importante ressaltar que a FURN é a responsável pela guarda de um patrimônio artístico valiosíssimo, um dos mais valiosos do Brasil, que é o Museu Assis Chateaubriand e como também um outro patrimônio que é o que pertenceu à Luísio Campos. Então, ela é uma entidade que tem atuação no campo educacional, atuação no campo da cultura. Então, o Teatro Municipal juntou isso aí, a atividade que ele já desenvolve, para montar, para implementar essa parceria, que visa tornar-se um vetor importante para o desenvolvimento da cultura, da produção artística e cultural de Campina Grande. A gente começa a montar, junto com a FURN, uma espécie de hub de inovação que vai congregar profissionais dessa área e projetos que sejam desenvolvidos ou que possam vir a ser desenvolvidos, de maneira tal que a gente possa, num espaço de tempo que queremos que não seja muito longo, a gente contribuir com a mudança e com o enriquecimento desse panorama cultural. O setor cultural da região ganha um espaço colaborativo de aprendizagem, produção e experimentação. Isso tudo junto vai fazer com que a gente possa, num espaço de tempo que queremos que não seja muito longo, ter a formatação do ecossistema cultural campinense, que precisa ser organizado. da forma que a gente, que foi feito o que Campina fez com a tecnologia da informação, ela poderá agora fazer com a economia criativa. Então, é um projeto que visa, além de contribuir com o desenvolvimento da produção, também gerar receita para quem trabalha com a cultura, como também riqueza para a Campina Grande e, claro, a área que ela sensibiliza. Porque o que acontece em Campina sensibiliza toda essa região por ela polarizando.